Fala aí galera, beleza? Bom, hoje finalmente vou falar sobre a experiência de ter ido com uma Hardtail na Brasil Hard e também um review final sobre essa Scott Scale 900 Team. Esse modelo é o modelo 2019 da Scott. Para o modelo 2020, geometria não foi mudada nada. Então, nada mudou da geometria de 2019 para o ano que vem, modelos 2020. Únicas mudanças que teve nessa bicicleta foram a parte da pintura, a parte de design e a parte de grupo, parte de componentes da bicicleta. Geometria, tecnologia de carbono continua o mesmo do ano, desse ano para o ano que vem. Bom, um repeteco bem rápido do que eu fiz nessa bicicleta, né? Dos upgrades que eu fiz nela para poder ir na Brasil Ride e do que ela vem originalmente. Esse quadro todo em carbono, ela vem com os componentes todos da Syncros, inclusive as rodas. E eu fiz uma mudança, uma alteração de canote, de roda e de pneu nessa bicicleta e também de guidão para poder ir na Brasil Ride e fazer os testes, além da bicicleta também, dos componentes que são parceiros aqui do canal. Começando pelo canote, eu botei um retrátil, modelo Reverb da RockShox. Esse canote retrátil é fantástico e na Hardtail eu vou falar minha experiência daqui a pouco sobre isso, que foi sensacional. Botei as rodas da Session C26 de carbono, então eu tirei um pouquinho de peso, melhorei a rolagem e melhorei um pouco a estabilidade da bicicleta com essas rodas. Mudei também os pneus, botei uns pneus um pouquinho mais parrudos, porém também mais leves. Então eu consegui tirar um pouco de peso da bicicleta, deixei ela mais ergonômica, deixei ela mais segura com o canote e consegui deixar ela mais estável com essas rodas e com esses pneus. Eu botei os dois kendas, booster Pro atrás e o regolife Pro na frente. Então eu botei um pneu bem mais parrudo aqui do que na traseira. Além disso, botei também o guidão da Session, um guidão de alumínio, para poder fazer os testes para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando diferenças de guidões de carbono e guidões de alumínio, o que muda na sua bicicleta e não. Mas isso é um outro tópico, um outro vídeo. Bom, eu não vou alongar muito esse vídeo, vou fazer ele bem sucinto. Então eu vou falar primeiro das medidas que eu acho interessantes e importantes numa bicicleta como essa. Essa bicicleta tem um ângulo de direção, esse ângulo de abertura aqui de 69,5. Comparando com a Spark, ela tem um grau a mais. Então a Spark tem 68,5 e essa 69,5. O wheelbase dessa bicicleta tem 1101 milímetros. Comparando com a Scott Spark, ela é praticamente igual. A Spark tem 1127 milímetros de wheelbase. O wheelbase é a distância de eixos, os entre-eixos. Isso muda a bicicleta, muda a pilotagem da bicicleta, porque quanto maior o wheelbase, mais estabilidade em velocidade. Quanto menor, mais rápidas e mais arisca nas curvas e single tracks. Bom, as configurações totais eu vou deixar aqui embaixo, no link, vai ter uma matéria sobre essa bicicleta. E agora eu vou falar da minha experiência, do que foi correr com essa bicicleta, essa Scott Scale. Bicleta rígida, numa ultramaratona de 7 dias, como é a Brasil Ride. Todo mundo sabe da dificuldade que é essa prova, dos níveis de dificuldade que existem lá. E dos dias longos, single tracks, várias coisas, muita subida e muita descida. E como foi, como eu me saí com essa bicicleta aqui. Essa pergunta apareceu muito nos comentários, apareceu muito no Instagram. E eu resolvi fazer um tópico justamente para isso, para falar como foi. A galera ainda tem esse tabu de full e de rígida. E eu queria falar para vocês que com uma rígida você sim consegue fazer uma outra maratona. Por isso que eu fiz alguns pequenos ajustes, pequenos upgrades. Isso você pode utilizar não só numa ultramaratona, mas dependendo da região que você mora, você pode utilizar no seu dia a dia, no seu treino e em provas, não sendo somente a Brasil Ride. Então, a diferença para essa bicicleta, do que ela veio, de como ela está hoje, eu mudei o canote retrátil, já falei isso para vocês. Esse canote retrátil, numa bicicleta hardtail, ajuda demais. Porque eu vou colocar as imagens do on-board para vocês aqui. Descendo as partes de downhill lá da Brasil Ride, principalmente da etapa rainha, onde a gente teve um downhill enorme depois das sete curvas, onde a gente passou muita gente, o Breninho e eu. E eu não coloquei o pé no chão em nenhum momento com essa bicicleta. Inclusive, eu passei muita gente que estava enroscado lá no single track. Valeu! E eu passei muito bem, por quê? Além da bicicleta ajudar, é uma bicicleta muito boa, os pneus ajudam demais, um mínimo de técnica também ajuda, mas o canote retrátil foi essencial nessa parte. Se eu estivesse com o canote totalmente rígido, o canote normal, talvez eu não teria descido tão rápido, eu teria colocado o pé no chão, eu teria empurrado algumas partes, porque tinham partes bem íngremes mesmo. Então, o canote retrátil foi essencial para essas descidas aí. O pneu que eu coloquei, esses pneus aqui, super legais, bem leves, tem um grip muito bom, são os pneus da Kenda, mas eu vou falar desses pneus em outro vídeo, vai ter um review somente deles, aonde eu estou utilizando o Thanos, o Armor, que é um protetor de câmara e de aro da Thanos. Vou falar isso depois, em outro vídeo. Os componentes dessa bicicleta deixam ela perfeita para você fazer uma prova com a Brasil Ride. uma Rock Shock Seed, uma suspensão de ponta, onde você tem travas no guidão de três estádios. Então, você tem totalmente fechada, meio aberto e totalmente aberto, onde você consegue determinar o que você quer na trilha. Se você está em uma costela de vaca, você deixa meio aberto, se você vai descer um Downhill, você deixa totalmente aberto, se você vai subir uma subida tipo as sete curvas, totalmente fechado, em determinados pontos, meio aberto. Então, você tem essas escolhas para poder fazer com a suspensão. Em relação à leveza, essa bicicleta aqui foi uma das mais leves na pedalada que eu já pedalei. Então, ela é muito leve, é uma bicicleta arisca, onde você bota a potência e a bicicleta responde, ela vai. Ela não está uma das mais leves do mercado, eu consegui deixar ela com 11.1 kg, com os meus pedais, inclusive, que eu tirei eles aqui, já estou usando em outra bicicleta, mas eu consegui deixar ela mais leve. Originalmente, ela vem com 11.400, mais ou menos, e com esse upgrade de rodas que eu fiz, de guidão, de pneu, eu consegui deixar ela um pouquinho mais leve, um pouquinho mais agradável. Por uma ultramaratona de sete dias, tudo conta, inclusive um pouquinho de peso a mais. Então, toma cuidado com isso na hora que você for fazer uma prova como essa, se atentar a pequenos detalhes que, depois de quatro dias, quase 400 km, fazem muita, muita diferença. Bom, em relação ao me sentir em cima da bicicleta, o que eu senti em cima dela, eu me senti totalmente confiante na parte dos single tracks, então eu não tive medo de descer nada, principalmente alguns drops, não estou falando da Brasil Ride, mas estou falando de treinos, principalmente lá em Floripa, consegui descer vários drops com essa bicicleta. O que eu falei com uma Fua, eu fiz com ela, logicamente, que um pouquinho mais apreensivo. A primeira vez que você desce, você fala, pô, é possível, então os outros você vai, mas com confiança. Uma bicicleta que você pode fazer uma ultramaratona, sete dias aí, pedalando, uma das mais difíceis do mundo, que é a Brasil Ride, essa bicicleta aqui me atendeu perfeitamente. A galera fala, e aí, doeu a bunda? Doeu? Doeu. Claro que dói, mas isso acontece com qualquer bicicleta. Depois de cinco, seis dias pedalando, você começa já a se sentir desconfortável e com a bicicleta rígida, lógico que isso vai aumentar longas horas em cima da bicicleta. Então, uma dica que eu dou para vocês que andam de rígida, calibragem dos pneus mais baixa. O Thanos, esse armor da Thanos, ele proporciona isso, para você poder andar com uma calibragem mais baixa. Então, a traseira deixava bem baixinha a calibragem, principalmente nos dias mais longos, onde tinha aquelas costelas de vaca e eu conseguia amenizar um pouco aquela batida aqui na parte pélvica. Isso é um tabu que precisa ser quebrado. Dor na bunda, todo mundo sente pedalando, assaduras, muita gente sente, tem isso durante as etapas. Então, precisa ser quebrado e realmente dói a bunda, mas pedalando com qualquer bicicleta, ainda mais em pedaladas longas. Por isso que eu aconselho, bom selim, bom bretele e a calibragem do pneu também é essencial. Bom, enfim, não vou alongar mais. A bicicleta, não tenho o que reclamar da bicicleta. É uma bicicleta fantástica, leve, com tecnologias. Uma bicicleta boost, além de tudo, tanto na traseira quanto na dianteira com a suspensão. Uma rígida me serviu na Brasil Ride? Sim. Se eu tivesse com uma Full, eu teria ido melhor? Não sei, talvez. Talvez eu ficasse menos cansado. A Full, para uma prova dessa, ela vai te ajudar a ficar menos cansado durante as etapas. Então, talvez isso eu teria, sim, teria me ajudado. Mas, enfim, consegui concluir, consegui terminar a Brasil Ride com uma bicicleta rígida. Então, se você tem uma rígida e tem essa dúvida, sim, dá para fazer uma Brasil Ride com uma bicicleta rígida. E se eu sofri um pouco com essa bicicleta, sofri como eu fosse sofrer com qualquer outra bike. Então, eu respondi todas as perguntas. Passei um pente fino na bicicleta. Eu acho que não tem muito o que falar dessas bikes, principalmente o bike da Scott, né? Então, os principais atletas do mundo utilizam essas bikes. Quem somos nós para falar mal de uma bicicleta dessa? Os caras levam anos fazendo geometria, estudando. E, bom, a gente só precisa andar. Galera, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like aqui, compartilhe. Faça o que você quiser. Se você quiser perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida sobre essa bike, não deixe de perguntar aqui embaixo. Outra coisa, essa bicicleta é um tamanho M. Muita gente me pergunta isso. Eu tenho 1,76m, uma bicicleta M, tá? Então, a galera pergunta bastante isso. Está aí a resposta para vocês também. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!